Bom dia, e hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, que está em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus traz esse alerta para os seus discípulos, vigiai e orai. Jesus não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai. Nós devemos vigiar, principalmente, as palavras que você libera. Palavras que têm poder de vida ou de morte. A Bíblia diz, provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Os que bem utilizam, comem do seu fruto. E o apóstolo Tiago também nos exorta, em Tiago 3, 10, fala assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos louvando a Deus e ora nós estamos amaldiçoando o nosso irmão. Estamos criticando o nosso irmão. Estamos falando mal do nosso irmão. Nós devemos ter cuidado. A Bíblia fala, não pode sair fonte água amarga e água doce. De uma árvore que dá laranja, não pode dar limão. Uma árvore que dá azeitona, não vai dar um pé de romã. Então, aquilo que você semeia, você vai colher. Então, cuidado, as palavras têm poder de vida ou de morte. Outra coisa que você deve vigiar também são as amizades, porque muitas vezes o diabo manda pessoas para estar ao teu lado, com intenção de afastar você de Deus, com intenção de prejudicar você, com intenção de saber os teus pontos fracos, para depois te destruir. Então, cuidado. A Bíblia fala, amostra 3,3, andarão dois juntos se não houver acordo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Há um ditado que diz assim, Então, vigie as pessoas que estão ao seu lado, estão levando você a Jesus, estão desafiando você a amar Jesus, a servir a Jesus, ou estão sendo instrumento de tropeço na sua vida. Cuidado, amados, Jesus está voltando e nós devemos vigiar pessoas que se apresentam no nosso caminho. Nós temos que vigiar, porque nós estamos numa grande batalha espiritual. Efésios 6, 12, fala assim que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados e potestades. Nós devemos também vigiar aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo. Cuidado, cuidado, hoje as redes sociais apresentam para a gente muita coisa boa, mas muito lixo tóxico que vai contaminar a tua fé, vai deixar você amedrontado, ansioso, vai provocar em você o pecado, vai estimular o pecado. Nós vemos hoje quantas pessoas viciadas na pornografia e hoje estão presas. O casamento está acabando por conta desse vício maldito, mas nós devemos vigiar. A Bíblia fala assim, teu olho te faz pecar, arranca teu olho fora. Em outras palavras práticas, corte o mal pela raiz. Tira as redes sociais que estão prejudicando você, que estão estimulando você à prostituição, ao adultério. Hoje quantas pessoas no adultério virtual não estão adulterando fisicamente, mas já estão se caminhando para o adultério. Então cuidado. E nós também devemos ter outro cuidado, que são as nossas escolhas. Cuidado. Nós devemos fazer a escolha certa. Agora você vai fazer a escolha certa orando, apresentando a Deus em oração. Então o desafio que você faça a tua parte, vigie e ore sem cessar. Porque a oração vai fortalecer a sua fé e assim você não vai ceder às tentações do diabo e você vai prosseguir a sua caminhada de fé, olhando para Jesus e obedecendo aos princípios da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. A Bíblia diz, amados, que o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Mas que você tenha disciplina de ler a palavra de Deus, orar e assim você estará fazendo a sua parte. É vigiando e orando para que você não caia em armadilha do diabo. O apóstolo Pedro, ele nos exorta, sede sóprios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para entrar na sua vida e destruir a sua vida. Porque essa função dele, em João 10, 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas faça a sua parte, não dê lugar ao diabo, vigiai e orai. E você comece na sua casa, seja um instrumento de bênção para a sua casa. Se você é o sacerdote da sua casa, que você leve a sua família aos pés de Jesus, ao orar diariamente, em todas as refeições. Tenha o hábito de orar, apresentar a Deus o alimento, agradecendo a Deus. E assim, a família estará sendo consolidada no amor de Deus, em firmes fundamentos da nossa fé, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe, eu quero orar por vocês. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos, seguidores desse canal do YouTube, do Instagram. A todos que estão me vendo pela primeira vez, Senhor. Eu abençoo teus filhinhos, Pai. Que o Senhor guarde o coração deles, Pai, porque a tua palavra diz, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procede a fonte da vida. Senhor, que nós possamos guardar nossa mente e nosso coração e não se expor aos lixos tóxicos que são hoje, Pai, as redes sociais que têm tanta coisa ruim que acaba contaminando a nossa fé. contaminando a tudo aquilo que a gente acredita. Pai, que o Senhor guarde o coração dos teus filhinhos. Jesus está voltando e nós queremos, Senhor, nos santificar. Queremos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós queremos, ó Deus, ter o coração voltado para ti, Senhor. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Que o Senhor dê um dia maravilhoso, um dia de bênção de paz. Cura os que estão doentes. Abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Senhor, cure essa pessoa que está, ó Deus, deprimida, que está pensando em tirar a sua própria vida. Senhor, que o Senhor liberte os casamentos que estão estremecidos, caminhando para o divórcio. Que o Senhor restaure os relacionamentos, Pai. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. É a minha oração. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês foram abençoados por esta palavra, compartilhe com seus amigos esta mensagem. E eu fico também feliz se você se inscrever nesse canal do YouTube. Se você me seguir no Instagram, eu ficarei muito honrado em terem vocês como meus seguidores. Eu convido vocês a colocar seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai e a paz do Senhor.